Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Oh, não, não, não Eu adoro andar no abismo Numa noite vio de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de homem-aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhubiado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra mim na TV Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa subingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Eu adoro andar no abismo E você em poder de um fugitivo Encercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de homem-aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra mim na TV Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Tenho um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua 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 teia Faz um tempão Que eu não dou prégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar com amor Faz um tempão Que eu não dou asas A minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar com amor Nada vai me levar com amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Que constante jamais são ski pra terminar E merda é que nem maré Oh, no, 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 no No, 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 no Ela une Todas as coisas Como eu poderia Explicar Um doce mistério De rio Com a transparência de um mar Ela une Todas as coisas Quantos elementos Vão lá Sentimento fundo De água Com toda a leveza do ar Ela está Em todas as coisas Até no vazio Que me dá Quando vejo a tarde Cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso Sentir Pedra preciosa De olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Une dois caminhos Num só Sempre que eu me vejo Perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio Até no vazio Que me dá Quando vejo a tarde Cair E ela não está E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa Pedra preciosa De olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Vai! Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Olha, doutor Ela só precisa existir Para me completar Que coro lindo! Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor, não há mal nenhum, gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, E pro que dizem eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum, gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, meu amor, meu amor. Não há mal nenhum, gostar assim. Não há mal nenhum, gostar assim. Não há mal nenhum, gostar assim. Eu adoro andar no abismo Numa noite feril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordava a noite inteira pra minar PP Chega de bandido pra brindar De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na feia Eu estou na tua feia Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordava a noite inteira pra minar PP Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na feia Eu estou na tua teia Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Nem um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na meia Eu estou na tua teia Eu estou na tua teia Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem o amor Quando vem o amor É um homem que chora E agora Vem à tona, todo o amor que está por dentro. Chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quando vaza que segure essa represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou e agora, como dominar as emoções? Rarão, sensível demais, eu sou alguém que chora. Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou e agora, como dominar as emoções? Eu sou alguém que chora. Rarão, sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções? E você me deixou e agora, como dominar as emoções? Se inscreva no canal 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 E a saudade 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 Violeta E a saudade 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 Amém. 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de mim